MÚSICA O senhor também não precisa ficar nervoso O senhor devia estar se orgulhando de ter um ajudante assim com iniciativa Giulio, eu não te pago pra ter iniciativa Eu te pago pra trabalhar De bobo você não tem nada, é? O que foi? Ah, ah, sim, sim Ele quer saber da bambina O que é bambina? Como que é bambina? Tua sorela Minha o que? Sua irmã O que é que tem? Eu quero que você convida ela pra almoçar na nossa casa Não, não, não vai dar não porque a minha irmã tá trabalhando muito Nossa senhora, acho que ela não vai aceitar E você também tá convidada e eu não quero recusa, é? O que aconteceu, filha? Perca essa cara Caio tá passando muito mal, pai O que você vai fazer? A minha irmã tá amclada é junto com a minha irmãphy A minha irmã tá amvil da sua mãe E a minha irmã tá amulcada Abre o barilhão. Você vai ver se o caminhão já chegou. Você pode começar a recolher. Qual é, Babi? Tá passando tempo pensando em mim ou tá perdendo tempo pensando naquele marceneiro, hein? Que saco! Olha aqui, Pata. O Caio tá mal. Se eu souber que tem dentro de vocês essa história, eu vou denunciar um por um. Que palha está dessa? O que tá rolando aqui? Tá rolando que nós somos da polícia, meu amigo. Samurai. Samurai, isso joga. A polícia veio aí e levantou da carga. Polícia? É, ela mostrou esse sentido. Ela? É, era uma mulher. Bonita. Você da polícia, a gente já tava no cana. Acorda, Celão. Passaram a gente pra trás. E agora? Você consegue reconhecer essa mulher? Claro. Então, doutor Raul. Bem, eu dei um sedativo a ela e ela vai descansar. Mas é importante que ela não tenha nenhum tipo de aborrecimento. E qual que é a causa disso tudo, doutora? Estresse, tensão. Ela tem estado muito deprimida nessas últimas semanas. Sim, mas ela vai ficar bem. De qualquer forma, qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? A gente vai sair. Obrigada, Raul. Muito obrigada. Vê-lo logo. Ai, Jorge. Que bom que você tá aqui. Você nem imagina o que aconteceu. Oi, dona Mânia. Oi. Soube que o Caio passou mal. Como é que ele tá? Tá na mesma. Eu tô muito apreensiva, eu tô com muito medo. Fica calma. Caio é forte, ele vai conseguir. Eu tenho risado tanto. Caio ainda tem muita coisa pra passar na vida. Eu acho que eu não suportaria perder meu filho. Ai, nem eu. O que eu posso fazer por ele, dona Mália? Uma coisa que você pode fazer. O quê? Deixa meu filho em paz. Deixa que ele siga a vida dele. Eu não sei mais o que fazer pra que minha filha se recupere. Desde que o Alberto a deixou, ela vem entrando numa depressão que eu não sei onde vai parar. Luiz, é perfeitamente compreensível. Eles namoraram tanto tempo. Bom, eu vou nessa. Luiz, eu sinto muito pelo que aconteceu. Tchau, pai. Eu não consigo entender a atitude do Alberto, Luiz. O problema é que aquela sua funcionária virou a cabeça do Alberto. me leva a mal. Eu sei que você gosta muito do meu filho. E é por isso que eu te peço. Se afasta dele. Pelo menos até a gente descobrir quem foi que fez isso com ele. A senhora acha que eu tenho culpa? Não, claro que não. Mas você pode ter sido o pivô dessa história. E no momento a gente tem que pensar só no bem do Caio. A senhora tá certa. Eu entendo. Eu posso... Pelo menos ligar pra senhora pra saber como é que ele tá indo. Claro, Júlia, claro. Agora não. Some daqui. Vai. Presta atenção, Zelão. Me traz o Mercúrio aqui amanhã bem cedo. Eu não quero correr mais nenhum tipo de risco. E amanhã também você vai procurar aquela mulher. E só vai descansar quando encontrar. Ela não sabe com quem ela se medir. Eu reto pro Caio se salvar, mãe. Mesmo que ele nunca se apaixone por mim. Meu amor, o Caio vai ficar bom. E quando ele te conhecer melhor, ele vai ver que graça de menina que você é. Ele nunca vai deixar de gostar da Júlia. Ela é muito bonita. Eu sou insignificante perto dela. O que é isso, meu amor? O que é isso, meu amor? Nada disso. Vocês duas têm belezas diferentes. Mas você também é muito bonita. Olha só. A senhora vai falar isso porque é minha mãe. Sabe por que aquele dia que você não quis atender a Débora, ela ligou o dia inteiro? Acho que sua tática tá dando certo, irmãozinho. Será que ela tá afim de mim, é? Não sei. Mas o que ela ficou bem ansiosa em falar com você, ficou. Alô? Por favor, é da casa da Débora? Eu poderia falar com ela? Não, não. Acontece que a Débora já está dormindo e eu não quero acordá-la. Aham. Eu digo que você ligou. Ah, boa noite. Era a Pilar, uma amiguinha da Débora. Eu trouxe um cafezinho pra vocês. Muito bem, Célia. Pode deixar ir? Pode ir pro seu quarto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje nós tivemos um dia muito difícil. É, Heloísa, eu acho que não é o momento mais adequado pra tratarmos do seu apartamento. Você tem toda a razão. Nem eu estou com cabeça pra isso. Mas tome ao menos seu café. Bom, está ótimo, Célia. Mas eu tenho mesmo que estar na minha hora e você precisa descansar. Oi. Vamos lá. Não, não estou me sentindo bem, eu estou zonza. Eu acho que a minha pressão caiu, Jorge. Antes de ir, me faça uma gentileza, me acompanhe até meu quarto. Nossa, eu acho que eu vou desmaiar. Mas o que você está sentindo, Lúcia? Não sei, eu estou muito fraca. Bom, ele te leva. Ok. Ok. É melhor você distanciar um pouco. Se você precisar de qualquer coisa, me ligue. É. Jorge, é tão bom saber que eu posso contar com você. Me dá uma segurança ter do meu lado um homem como você. Olha, é melhor você descansar. Eu agradeço tanto esse apoio. Se você não estivesse aqui, podia ter acontecido pior. Não é? A Débora é minha única filha. A Débora vai se recuperar. Não se preocupe, Ana Zé. Não, não. Não estou falando só da Débora. Eu sou uma mulher sozinha. Quando essas coisas acontecem, me sinto tão desamparada. Não, não pense assim. Você sabe que pode contar sempre comigo. Você também sabe. Agora o que dói é a solidão, não é? Você também está sozinho. Nós estamos sozinhos. Nós precisamos um do outro. Desculpa. Heloísa, é melhor eu ir para casa. Mas o que é que te preocupa? A Débora não vai acordar até amanhã. Nós estamos sozinhos. Somos adultos. Desculpe, Heloísa, mas eu não posso. Descanse. Boa noite. O que ela falou quando ela te ligou? Nada. Ela falou que precisava falar com você. Mas amanhã vocês se falam, né, Hugo? Quero esperar até amanhã, Pilar. Se eu pudesse eu ir agora na casa dela. Essa mulher está me deixando maluca. Tu cego fácil e joga que é a tua vez, vai. Boa noite, Dona Maria. Oi, Alberto. Veio ver a Júlia. Vim. Oi, ela ainda não chegou. Ela deve ter ido no hospital visitar o carro. Você não quer entrar e esperar um pouquinho? Não, obrigado, Dona Maria. A senhora avisa ela que eu passei por aqui? Claro, meu filho. Claro que eu aviso. Alberto, eu vou aproveitar que a Júlia não está aqui para te contar uma coisa. Nós estamos organizando uma festa de aniversário surpresa para a Júlia. Eu não sabia que era aniversário dela? Pois é, é agora, é na sexta-feira. Ela vai fazer 21 anos. 21 anos é uma data muito linda, né? A gente não pode assim deixar passar em branco. Então nós queremos fazer uma festança. Ótimo, e o que eu posso colaborar? Ah, o que você quiser. O importante é que seja uma festa inesquecível. O que você acha? Acho perfeito. Pode contar uma coisa. Eu fico muito feliz de saber que você gosta da minha menina. Obrigado, meu amor. Vai com Deus, meu filho. Tchau. Não acredito, mãe. Você tinha que ter me avisado assim que ele entrou na CTI. Ai, desculpa, meu filho, que eu fiquei tão aflita que eu não me lembrei de ligar para ninguém. Escuta, ainda não se sabe nada sobre quem fez isso com teu irmão? Não. Ele para um monte de coisa, mas ainda nada. Você acha que foi o Mercúrio? Pode ser. Eles vivem brigando por causa da Júlia? Sei lá. Maria? O que foi, filha? Por que você está com essa carinha tão triste? Ah, a Dona Amália me pediu para eu não ver mais o Caio. Mas por que, filha? Ela acha que eu sou culpada pelo que aconteceu com ele. Ela te disse isso? Não disse com essas palavras. Mas disse que ela era o pivô dessa história. Que se o Caio está desse jeito, é por minha culpa. Não disse que ela era o pivô da Câmara. Não disse que ela era o pivô da Câmara. Não disse que ela era o pivô da Câmara. Não disse que ela era o pivô da Câmara. Não disse que ela era o pivô da Câmara. Amém.